Meu Deus, meu Deus, olha só a situação neste momento, nós estamos no primeiro dia do nosso congresso aqui na congregação, raio de luz do ramal 59, olha só o que aconteceu, acabaram de furar uma pessoa aqui do padre da igreja, este homem correu e caiu dentro da igreja, e a igreja está rotada neste momento, mas o poder do Senhor é maior na vida de cada um, em nome de Jesus Pai, e aqui neste vídeo eu aproveito para pedir a proteção da polícia neste ramal do 59, porque nós não aguentamos mais essa situação. Essa noite, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus, todos os demônios que estão ao redor desse trabalho, e aquela pessoa, aquela pessoa que fez, que veio fazer esse mal aqui na casa de Deus, eu digo para você, você receberá o agir de Deus na sua vida, e a sua vida neste ano, eu adoro que ele se manifeste na sua vida agora, para que ele seja exposto, em nome de Jesus, por isso que é bom, fica todo mundo dentro da igreja, né, vocês viram e quando aconteceu? E onde foi que furaram ele? Lá do ramal? Que situação, e caiu dentro da igreja, né, sangue de Jesus tem poder, né, que situação,